Olá, bom dia a todos do meu canal Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um novo pratinho, né? Eu falei pra vocês que estão enjoadas de estar comendo, né? Tem coisa que a gente come todo dia, todo dia enjoa, né? Arroz, a gente come um pouquinho de feijão misturado com a verdura Tudo demais enjoa Então hoje eu vou tá fazendo uma cartilagem natural, olha Pé de galinha Vou tá fazendo pra vocês hoje, né? Olha que pé de galinha bonito Aqui, gente, eu temperei Coloquei com pimenta do reino, né? Metade de uma cebola pequena Dois dentes de alho Uma colher rasa de vinagre Coloquei um pouquinho de orégano, né? Bem pouquinho E coloquei um pouquinho de sal, né? A gosto Então, vou botar aqui no sonho pra vocês, né? Coloquei um pouquinho de sal grosso, porque eu gosto de cozinhar com sal grosso Então aqui eu coloquei uma colher de banha Rasa, né? E vou colocar o pé de galinha Então esse pé de galinha Ele vai ficar, ó Tira toda a parte do tempero aqui dentro Esse pé de galinha Ele vai ficar aqui dentro No fogo alto Até dourar bem, né? Depois que dourar bem Eu gosto de deixar Ele dá uma boa seladinha Pra poder ficar Não ficar aquele gosto assim De... Aquele cheiro de ovo, né? Sei lá Do pé de galinha Então eu deixo ele Tá dando Uma douradinha, tá? Então ele vai ficar se dourando aqui Acho que mais ou menos uns 10 minutos Tá bom E aí eu vou mexendo até ele Ficando bem seladinho Douradinho Pra não ficar branco o tempo, né? Porque eu não gosto do pé de galinha muito branco o tempo, não Aí depois eu vou mostrar os outros temperos Que eu vou colocar aqui junto Pra poder tá fazendo um caldinho, né? Pra ficar gostoso E vermelhinho, tá bom? Então Agora, ó Ele tá bem Com a cor do franguinho mesmo Cozido, né? Depois que ele deu uma boa dourada, né? Coloquei uma colher pequenininha de café De... De colorau, né? E aí agora eu vou dar uma mexidinha, tá? Aqui tem 600 gramas de pé de galinha 600 gramas de pé de galinha, tá? Tem aqui dentro da panela Então Agora O que eu vou tá fazendo? Eu vou colocar Dois tomates, tá? Picado Eu tirei a semente, tá gente? Como que a gente chega da semente de tomate não? Então Aí dá aquela douradinha, né? Aí misturou o tomate Pra poder tá soltando a cor do tomate Eu costumo tá usando o tomate em italiano Que é pra ele ficar bem vermelhinho Ficar um molhinho bem vermelhinho, né? Então aí coloquei o tomate Vou colocar um pedacinho bem pequenininho de pimentão Só pra dar um saborzinho extra E vou deixar ele cozinhar bem E depois eu vou colocar Por último Depois que ele cozinhar Que eu vou tá colocando O coentro, tá bom? Agora não De momento agora não Agora eu vou colocar É... 300ml de água Tá? Aqui ó Tem 300ml de água Vou deixar ele cozinhar Nem precisa colocar mais do que isso de água Não que não tem necessidade Senão vai ficar aquele negócio aguado, né? Fica estranho E assim ó Ele vai cozinhar bem cozidinho Tá? E aí quando for cozinhar ele Não coloca ele no fogo tão muito alto não No fogo médio Eu deixo aí Por 30 minutos eu deixo Pra ficar bem cozidinho Que eu gosto dele bem cozidinho, né? Tá? Então eu vou tá colocando pra cozinhar E vou mostrar o prato feito já pra vocês Tá bom? Até mais Então agora eu tô abrindo aqui Né? 30 minutos de cozimento Né? Ficou bem Ficou bem cozidinho Olha Bem cozidinho Né? Ó Bem cozidinho ficou Bem molinho Né? Então agora Eu vou tá ligando o fogo E vou tá deixando Mais um pouquinho aqui no fogo Que eu vou colocar agora por último Eu coloco o coentro Por último Né? Eu gosto de colocar sempre por último Essa comidinha Ela é muito boa Esse pé de galinha Ele é muito bom Pra Rejuvenescimento da pele Né? Se caracterização de unhas Ajuda no processo digestivo Né? Melhora o sistema imunológico E é muito gostoso Né, gente? É uma Tartilagem natural Né? Ajuda Reduzir o estresse Né? Ainda mais a gente que tem diabetes É um tipo de De refeição maravilhosa Eu quando eu como mesmo Eu como puro Não coloco nada mais Eu como ele puro assim E pra mim já tá bom demais Né? Então eu vou tá Daqui a pouco Arrumando o prato Pra vocês verem como ficou Né? O prato finalizado E fica muito gostoso Tá bom? Eu vou tá colocando aqui No prato pra vocês E já mostro A etapa final Tá bom? Agora finalizando o prato Né? Tô colocando um pouquinho De coentro Com um pouquinho De cebolinha picadinha Né? Pra dar um charme No prato, né? Olha, gente Que maravilha Olha Olha que maravilha Olha, gente Tá bom? Tchau